Olá, seja muito bem-vindo ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você uma nova combinação da série Cama da Semana. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Então, vamos lá conferir essa nova combinação, mas primeiro roda a vinheta. Então, essa aqui é mais uma combinação da série Cama da Semana e nessa combinação eu tô usando o meu cobre-leito branco. Eu já usei ele em outras combinações aqui da série Cama da Semana e quando eu vou usar ele, eu gosto sempre de escolher uma cor pra poder destacar ou pelo menos duas cores, né? Que aí não fica totalmente branco. Eu gosto, sim, de uma cama totalmente branca, mas eu gosto de colocar um pouquinho mais de cor. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe disso, que eu gosto de uma cama bem colorida, que eu acho que traz alegria pro quarto. Mas quando eu uso branco, eu gosto de misturar duas cores, seja elas bem clarinhas também, pra ficar uma cama mais clean, como a que está nessa combinação aqui, como cores mais vibrantes. Se você é novo por aqui e não conhece a série Cama da Semana, vou deixar o card aqui em cima pra que você possa ir lá e conferir todos os vídeos. A gente tem mais de 70 vídeos aqui no canal de combinação de cama da semana. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todos os links das camas que eu fiz combinação com esse cobre-leito aqui. Então, bem simples essa combinação. Eu tô utilizando esse conjunto de lençol aqui, que é o lençol descobrir, tem o lençol de elástico que tá por baixo. E as capas de travesseiro, que ele tem, né, essa tonalidade do verdinho com o azulzinho. Deixei uma parte dele aparecendo, pra poder combinar depois aqui com a manta, que eu coloquei também nesse verdinho bem clarinho. Lá no fundo eu coloquei as capas de travesseiro, que fazem conjunto aqui com o cobre-leito. Na frente eu coloquei duas capas de almofadas, que são brancas, e tem esses detalhes em cinza, pra combinar com a minha manta cinza aqui. Então, eu fiz esse mix de cores, né, entre o verde, o cinza, o branco, um pouquinho do azul. Se eu quisesse trazer um pouquinho mais do azul pra cima dessa cama, né, deixar três cores aqui, eu poderia colocar uma almofada aqui na frente, que tivesse uma cor que combinasse mais ou menos com a cor aqui desse azul, né, do conjunto de lençol, que ficaria bem legal também. Então, a sainha aqui da minha cama, ela não está no branco, não é da mesma cor da minha cabeceira, tá vendo? É aquele tipo bege que eu tô usando. Ela veio num conjunto de edredom que eu tenho, e ela é um pouquinho mais escura. Mas olhem só, fica super bem aqui na cama, porque ela também é uma cor um pouco mais neutra. Fica bem legal, combina muito bem com a cabeceira. Então, fica mais uma ideia aí de que você pode ter, né, a cabeceira de uma cor, e a parte de baixo aqui da sua cama, seja a cor do baú ou a sainha que você vai usar de uma cor diferente. Bom, espero muito que você tenha gostado de conferir mais uma combinação da série Cama da Semana. Então, se você gostou, curta esse vídeo aqui, coloque aqui nos comentários o que você achou dessa combinação, se você quiser sugerir novos vídeos para a série Cama da Semana, fique à vontade, ou outros vídeos aqui para o canal também, pode sugerir, eu vou adorar atender, né, ao seu pedido. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, habilitar as notificações de vídeo, que fica logo aqui embaixo, porque dessa forma você vai ser notificado de novos vídeos do canal. Conheça também outros vídeos da série Cama da Semana, se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui do canal. Eu vou deixar o card aqui em cima e também na descrição do vídeo, para que você possa ir lá e conferir outros vídeos dessa série. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e também me siga lá no Instagram. Um grande beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!